Então, vamos ficar de olho em outros espíritos. O que eu falei sobre distrações? Mas parece que precisam de ajuda. São espíritos, garoto. Coisas mortas. Não precisam de nada. Só querem. Parece errado só ignorar. Esses sentimentos vão passar. A mamãe teria ajudado eles. O que disse, garoto? Nada. Foi o que pensei. Obrigado.